Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande ou não como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande ou não como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor